Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet esse vídeo é um pouco diferente daqueles que vocês estão acostumados porque eu não estou gravando lá no meu quarto, lá em casa estou gravando aqui, que é no YouTube Space é um espaço aqui em São Paulo que o YouTube está disponibilizando para os produtores de conteúdo poderem utilizar para gravar seus materiais, com alguns equipamentos e tal eu estou gravando aqui hoje, na verdade, por um convite que o Tavião me avisou que eles tinham montado esse cenário aqui justamente para divulgar o filme que vai sair, o Chappie que vai envolver inteligência artificial então eu achei que era um tema interessante para ser abordado e fiz umas pesquisas bem interessantes que vão ter bastante a ver com o conteúdo do meu canal e é capaz que vocês vejam outros canais do YouTube mas dependendo de quais vocês seguirem vocês vão ver que também vão gravar usando esse cenário aqui porque o Tavião já me falou que tem vários outros YouTubers que já gravaram aqui a inteligência artificial é um assunto que vira e mexe entra em discussão na ficção, no cinema, na literatura, etc talvez o mais célebre autor a discorrer sobre inteligência artificial tenha sido Isaac Asimov, que fez vários livros sobre isso um que ficou até famoso porque virou filme foi o Will Robô que depois gravaram com o Will Smith uma adaptação que fizeram aí, não sei o quão fiel ao livro ela foi mas que ela aborda essa questão da inteligência artificial e tem vários outros no cinema que ficaram muito famosos 2001, Odisseia no Espaço Matrix mesmo, todos os três especialmente o Animatrix que aborda um pouco mais essa questão o Exterminador do Futuro, que também vai lançar o último agora, o Gênesis o próprio Avengers 2, que é esse A Era de Ultron aí que vai falar um pouco sobre essa questão também de inteligência artificial e o Chappie, que é um filme que tem umas pegadas um pouco peculiares que eu vou falar mais pro final do vídeo aqui bom, a questão da inteligência artificial ela tá intimamente correlacionada com a existência dos próprios computadores a ideia de você ter uma máquina que calcule coisas pra você que pense por você ela já é um prenúncio de inteligência artificial ela já é uma abordagem de inteligência artificial aí sobre isso ou seja, de você ter uma inteligência que não seja natural que não seja biológica como isso tem a ver com a origem dos computadores talvez a primeira pessoa que tenha pensado na questão de inteligência artificial tenha sido Alan Turing eu comentei sobre ele num vídeo recente no meu canal que eu falei sobre o Oscar porque fizeram um vídeo sobre a vida do Alan Turing tá, vou linkar aqui embaixo também e foi mais ou menos o seguinte, o teste que Turing propôs pra inteligência artificial traduzindo de maneira bastante simples é se um ser humano conseguir se comunicar por tempo indeterminado com um computador sem que esse ser humano perceba que ele está falando com um computador então esse computador passou no teste da inteligência artificial mas é aquela coisa, o que gera muita fantasia e muito romantismo isso daí vai ser quando ou se o ser humano vai conseguir reproduzir uma inteligência artificial que seja indistinguível mesmo de uma inteligência biológica ou seja, de um ser humano vivo mesmo, falante e com suas faculdades mentais a inteligência artificial apareceu como um campo de estudo mesmo da ciência em 1956, quando teve uma reunião entre alguns pesquisadores no campus de Dartmouth College, lá nos Estados Unidos um dos nomes mais destacados nessa área que a gente pode citar é o John McCarthy praticamente todos os que estavam naquela reunião tocaram as suas vidas e sua pesquisa tentando desenvolver ou trabalhar com inteligência artificial a questão da inteligência artificial não é pensada como o ramo da ciência apenas tentando desenvolver um robô que seja um humano não é assim que as coisas acontecem ainda que você tenha algumas pessoas que estudam esta área especificamente o que você tem é basicamente uma tentativa de resolução de problemas que é pra isso que a gente tem computação é pra isso que a gente tem, sei lá, mecânica, robótica e tudo isso você tenta resolver um problema e você tenta fazer com que essa solução seja a mais prática e mais fácil possível e tem algumas coisas que nós fazemos muito bem como seres humanos como estruturas biológicas e que as máquinas têm muita dificuldade de fazer ou pelo menos nós temos muita dificuldade de reproduzir nas máquinas um exemplo disso é reconhecimento facial nosso cérebro reconhece faces ainda que de vez em quando tenha seus erros de software porque o nosso cérebro ele tem suas falhas né porque ele evoluiu por seleção natural através de um processo de bricolagem então ele não é perfeito mas reconhecimento facial é uma das prioridades né, um dos pontos mais importantes porque você é um animal social e você tem a visão com o sentido mais aguçado então é óbvio que reconhecer pessoas da mesma espécie, por exemplo, quando elas estão presentes e saber qual pessoa é qual se torna uma coisa muito útil e principalmente você consegue reconhecer que é uma pessoa olhando de lado, olhando de frente olhando pra cima, olhando pra baixo coisa que uma máquina precisa ser programada pra isso você precisa especificar pra máquina que nem sempre a pessoa tá de frente às vezes ela tá um pouquinho de lado, às vezes tá assim então a evolução moldou os seres vivos pra resolver alguns problemas tá, baseado principalmente no princípio de morte e sobrevivência deles que são mecanismos de otimização e com o tempo você vai acumulando essas modificações e aí você pode até alcançar um nível de otimização muito grande não é obrigatório pra evolução, por exemplo, você encontrar a melhor resposta possível do mundo pra conseguir fazer determinado tipo de função você vai acabar encontrando a mais plausível dentro de todas as ferramentas na qual a evolução pode trabalhar porque ela tem limites também, ela tem os limites de desenvolvimento os limites de embriologia, você não pode desrespeitar totalmente isso daí ela não pode começar do zero sempre senão você precisa de mais alguns bilhões de anos e o que acontece? do mesmo jeito que uma plantinha consegue arrumar um jeito de crescer ali no meio do cimento onde ela achou um pedacinho livre lá que ela possa juntar alguns nutrientes do mesmo jeito que as formigas conseguem arrumar um jeito de, sei lá pegar o açúcar que está dentro de uma bacia de água elas, sei lá, constroem uma ponte entre elas e fazem as máquinas e os computadores podem ser capazes de fazer isso mas é aquilo, o ramo de pesquisa da inteligência artificial ele é tão amplo, mas tão grande que não é uma coisa que eu possa tratar assim no vídeo com todos os aspectos mesmo porque eu não trabalho com isso o que eu vou falar então é de uma área muito específica da inteligência artificial que é a computação evolutiva é uma técnica de desenvolvimento de inteligência artificial utilizando princípios darwinianos eu acho que é talvez a parte mais fantástica que a gente tem é de aplicação do mecanismo de Darwin nas nossas vidas cotidianas bom, essa ideia de usar a seleção natural darwiniana pra fazer desenvolvimento de inteligência artificial é uma ideia que surgiu meio que concomitantemente nos Estados Unidos e na Alemanha nos Estados Unidos com Lawrence Fogel e John Holland e na Alemanha com Ingo Heschenberg e Hans Paul Schweffer isso mais ou menos lá na década de 60 então se vocês viram o meu vídeo sobre cladística eu expliquei lá que a seleção natural funciona como um algoritmo a gente nem poderia dizer hoje que seria uma teoria da seleção natural ela é mais ou menos como se fosse uma lei, vai entre aspas, tá? quando você for tratar com essa questão científica ela é um algoritmo, ela funciona se você der certos elementos pra ela funcionar então é quase como uma regra matemática eu explico lá no meu vídeo de cladística o que é um algoritmo vocês dêem uma olhada lá basicamente são quatro passos que determinam o algoritmo da seleção natural o primeiro é diferenças entre os organismos ou seja, você tem que ter vários organismos do mesmo tipo, digamos assim e eles tem que ser diferentes entre si você tem que ter seleção, ou seja, a sobrevivência diferenciada de cada um deles eles são diferentes e dependendo da diferença é mais fácil pra um sobreviver do que pra outro você tem que ter hereditariedade, ou seja, essa diferença tem que ser passada para os descendentes de alguma forma ou seja, um mecanismo de descendência e mesmo isso você tem que ter um mecanismo de mutação pra quê? porque esse mecanismo de mutação é que vai gerar novas diferenças que vão ser selecionadas e que vão ser herdadas e que vão gerar novas diferenças enfim, tendo esses quatro elementos a gente consegue ter seleção natural com qualquer coisa no meu outro vídeo eu dou um exemplo lá que não é só organismos biológicos que fazem isso você também pode fazer isso com línguas, com religiões, etc. então, esses caras que tentaram bolar o mecanismo de seleção darwiniano pra programas de computador ou pra máquinas eles estavam pensando assim, que talvez a gente pudesse selecionar os programas ou deixar que eles mesmo se selecionem pra que eles possam resolver problemas sem terem sido previamente programados friso nessa frase que é mais importante sem terem sido previamente programados sem terem sido programados especificamente pra aquela função que eles estão designando então, basicamente, o que eles fizeram foi isso eles desenvolveram o que eles chamam de algoritmo genético que seria uma simulação do algoritmo da seleção natural por quê? porque esse algoritmo da seleção natural funciona principalmente nos genes então eles colocaram esse nome de algoritmo genético e ele obedece esses quatro pontos, essas quatro etapas da seleção natural e eles obedecem uma etapa muito importante que a gente tem no nosso organismo e que não foi negligenciada pelos programadores que estão trabalhando com isso que é a etapa de crossover o que significa isso? é quando você, por exemplo, você tem metade do seu DNA da sua mãe e metade do seu DNA do seu pai quando você vai formar os seus gametas ou seja, quando você vai formar o seu espermatozoide quando você vai formar os seus óvulos você tem uma recombinação entre estes dois DNAs, tá? ou seja, isso garante com que os seus filhos eles tenham uma mescla do DNA do avô e da avó no caso, né? os seus pais que vão ser os avós dos seus filhos então, basicamente, esse sistema de crossing over eles tentam reproduzir nesses algoritmos genéticos por exemplo, você tem uma resolução de um problema básico em computação aqueles softwares que resolveram melhor o problema são selecionados entre esses, eles podem ter encontrado soluções diferentes para o mesmo problema então, eles sofrem um processo de hibridização de crossing over, né? Podemos dizer eles passam depois para a próxima geração ou seja, novos softwares são gerados através da hibridização desses anteriores e passam para a próxima geração tentando resolver o mesmo problema e com o tempo, você acaba tendo a resolução não digo a melhor resolução do mundo, porque funciona mais ou menos como evolução mas você tem uma solução boa o suficiente para resolver o teu problema e que vai funcionar de uma maneira bastante adequada para ser um mecanismo de algoritmo genético ele tem que ser estocástico ou seja, ele tem que ser randômico ele não pode ter uma pré-programação a única coisa que os programadores podem fazer é o ambiente aonde esses elementos vão tentar sobreviver e isso vai depender do problema que você está querendo resolver então esse ambiente vai ser dado, né? você vai colocar essas variáveis dentro do programa que você está desenvolvendo e aí você tem que dar liberdade para que esses organismos possam se reproduzir e encontrar essas novas alternativas então muitos desses computadores que trabalham com isso eles precisam ser computadores com um processador muito potente e você deixa rodando deixa rodando, sei lá, um mês, dois meses quanto mais tempo você deixar rodando tecnicamente melhor vai ser a otimização do que você vai observar do que você vai obter então a gente pode usar isso para solução de vários problemas vamos dar alguns exemplos para vocês um deles são programas de computador como um todo então você quer aprimorar um programa de computador porque você quer que ele faça uma função que ele não desenvolve muito bem exemplo, reconhecimento facial em câmeras fotográficas não necessariamente para você conseguir fazer o foco mas às vezes para uma câmera de segurança isso é uma coisa muito útil você ter um reconhecimento facial ali para saber que tem alguém se mexendo um outro exemplo são cálculos de infraestrutura então vamos dar um exemplo você tem uma viga metálica que ela tem que suportar um determinado tipo de tensão sei lá, para pessoas que moram em áreas que tem muito terremoto e você tentou desenvolver lá um mecanismo mas só que esse mecanismo ainda está um pouco incipiente se o tremor for muito forte ainda assim ele abala a estrutura então o que você faz? você tenta desenvolver um programa que simule as leis da física e essa realidade por exemplo, de quando acontece um tremor de terra com o atrito, com a densidade do solo o quão que esse material pode ser comprimido ou não e você solta essas variáveis todas que você tiver você desenvolve várias vigas simuladas no computador e essas vigas simuladas cada uma delas vai ter uma característica diferente e você deixa rodando lá e em algum momento ali você vai achar um exemplo de uma viga que seria o organismo que a gente está selecionando que vai ter a capacidade de resistir melhor ao impacto de um terremoto, por exemplo e aí você depois só tem que ver qual foi a solução que o software encontrou qual é o formato que ele tem qual é a estrutura interna que tem aquela viga e você reproduz ela no mundo real e você faz ela com materiais que tenham a dureza ou a resistência semelhante àquele que você conseguiu no computador um outro exemplo de problemas o pessoal trabalha com redes não precisa necessariamente ser redes de computação mas pode ser todo tipo de rede pode ser uma rede de malha viária então você tem vários desses isso aí pode ajudar também para tentar encontrar o caminho mais curto ou para tentar fazer uma ligação mais eficiente entre os pontos você pode ter aplicação no mercado de finanças também de algoritmo genético eu também não vou abordar isso porque eu não manjo nada de finanças basicamente todos esses programas que eu citei aqui para vocês esses exemplos que eu dei fazem exatamente isso eles simulam a natureza como que a seleção natural agiu durante esses milhões de anos em que ela está ocorrendo aqui no nosso planeta então você tem exatamente isso você tem só os tijolinhos básicos você tem a pressão ambiental e a luta daqueles tijolinhos tentando sobreviver ali para tentar se manter vivo para tentar se replicar e enfim encontrando as soluções mais eficientes para conseguir sobreviver existem vários exemplos de programas que foram desenvolvidos para simular a seleção natural e é inacreditável como quando você começa esse programa e você tem lá aquele modelo default de organismo depois de dois anos rodando você tem organismos que são irreconhecíveis você não consegue mais identificar aquele organismo que foi gerado pelo programa nesses dois anos daquele organismo inicial que você começou dois anos antes porque obviamente você pode calcular como é um computador você consegue calcular o quanto demora cada geração então cada geração pode demorar um minuto imagine em dois anos quantas gerações passaram faça as contas aí que eu não vou fazer então você consegue observar esse tipo de realidade sem você precisar ter que apelar para os seres vivos mesmo ou ter que voltar no tempo isso é uma coisa muito interessante porque você vê que a seleção natural ela é totalmente plausível e não só plausível como ela é eficiente e pode ser reproduzida em laboratório não a real que aconteceu com os organismos vivos mas uma qualquer que segue os mesmos parâmetros e que pode sim dar resultados exatamente idênticos ou muito parecidos a da seleção natural de verdade a da evolução de verdade como é que a evolução diz que uma anêmona uma água viva tem o mesmo ancestral comum que um elefante esse não reconhecimento mais que a gente tem de uma água viva para um elefante que são realmente indivíduos muito diferentes são espécies muito diferentes a gente consegue simular no computador gerando também organismos, digamos assim, imaginários que são totalmente diferentes e que sozinho não é pré-programado, entendeu? você não pega o computador e programa ele para fazer isso você simplesmente coloca lá as condições iniciais do ambiente coloca as leis, digamos assim, da física, da química que você quer no computador e você só precisa deixar o programa livre deixa ele agindo você dá o start inicial colocando os elementos iniciais e ele faz tudo sozinho eu vou deixar alguns exemplos linkados na descrição desse vídeo que são muito interessantes geralmente são programinhas que você pode baixar aqueles que eu não consegui colocar o link para vocês baixarem eu vou colocar algum vídeo no YouTube mesmo demonstrando como esses programinhas funcionam o primeiro que eu tive notícia é narrado pelo próprio Richard Dawkins lá no livro dele O Relojoeiro Cego que é um programinha que ele fez lá na década de 80, ou seja, era bem rudimentar mostrando como que realmente uma estrutura muito simples que eram pequenos Y que ele tinha conseguiam desenvolver formas completamente loucas e malucas em pouco tempo em poucas gerações dentro do programa que não se pareciam nem um pouco com aquele Y inicial que ele tinha começado apesar daquele Y inicial estar presente naquelas formas mais malucas que ele alcançou depois e tem um outro muito interessante que são de bloquinhos, de cubinhos simulou um ambiente bem interessante que ele conseguiu até desenvolver simetria nos organismos dele os organismos começam como não simétricos e para eles sobreviverem nesse ambiente que ele simulou esses organismos aí que são formados de bloquinhos precisam se tornar cada vez mais simétricos e obviamente vocês vão me lembrar também de alguns outros programas de computador e outros jogos também, né? tem um jogo que é free também que eu vi aqui embaixo vou colocar aqui embaixo para vocês verem e tem claro o Spore, né? que ficou bastante conhecido porque simula a evolução só que o Spore está mais para design inteligente do que para evolução propriamente dita porque você ainda age dentro do Spore como é um jogo, óbvio, o jogador tem que ser ativo você ainda direciona a evolução dos seus organismos de alguma maneira você ainda tem que direcionar ela de alguma forma e não deixa eles totalmente livres para evoluir como prediz a evolução biológica que é o mecanismo que a gente tem hoje para explicar a diversidade do mundo e óbvio, né? você tem um tipo de aplicação que é aquela que todo mundo mais gosta de ver que é aquela que aparece nos filmes de ficção que é a aplicação na robótica inteligência artificial ligada à robótica em que você usa o algoritmo genético não no robô em si para que robôs gerem outros robôs mas você usa isso na programação que você vai colocar no robô então eu vou deixar aqui embaixo linkado um vídeo de uma palestra de um israelense que ele conseguiu fazer um robô mesmo se locomover cada vez melhor usando mecanismos de seleção natural em algoritmo genético ele usou isso daí em simulações de programa de computador, em simulações de software ele pegou aquela simulação que foi a mais adequada instalou no robô e o robô passou a se comportar da maneira mais adequada para se locomover então é muito interessante isso daí eu vou deixar linkado aqui embaixo para vocês verem pois bem, mas então o que os pesquisadores já conseguiram hoje no que diz respeito à inteligência artificial? teve um caso que ficou muito conhecido e esse é bem interessante que foram foi uma pesquisa da NASA para um projeto que foi lançado em 2006 que chamava Space Technology 5 então é ST5 o que acontece? eles tinham lançado 3 satélites que iam ficar orbitando ao redor da Terra e esses satélites eles iam ajudar a medir a magnetosfera do planeta eles precisavam de uma antena que mantivesse esses satélites em comunicação aqui com a Terra e eles estavam tendo que contornar alguns problemas que eles não estavam sabendo como tinha algum problema com relação à largura da banda algumas interferências que eles estavam tendo que resolver com relação a esses satélites e eles fizeram o que? usaram o algoritmo genético para desenvolver o formato mais adequado para essa antena e deu certo os satélites foram lançados e a antena funcionou perfeitamente bem então quer dizer é efetivamente uma maneira muito inteligente de tentar desenvolver novas tecnologias para resolução de problemas mais complexos além disso, você também tem a questão de interação cérebro-máquina aquilo que, por exemplo, o Nicolelis tem feito que eu até comentei naquele meu vídeo do Nicolelis eu vou deixar linkado aqui embaixo também para vocês isso não necessariamente tem a ver com computação evolutiva não consegui achar dados linkando os dois essa questão, por exemplo, do ciborgismo da formação de ciborgues que ainda está sendo estudado hoje o Asimov mesmo já tinha abordado no próprio livro lá do Eu Robô tem várias discussões filosóficas se no futuro vai ser melhor você ser um ciborgue do que ser um ser humano normal enfim todas essas questões aí que eu não vou abordar aqui porque senão vai ficar muito longo o exemplo talvez mais interessante com relação à inteligência artificial que já tenha sido feita foi o Deep Blue eu não sei quantos de vocês vão lembrar mas em 97 teve uma disputa de xadrez entre o Gary Kasparov que era o maior xadrista do mundo e o Deep Blue que é um computador que eles desenvolveram através de inteligência artificial fazendo com que ele calculasse melhor com maior precisão as alternativas de jogada e ele conseguiu vencer o Gary Kasparov que era invicto até então eu acho que ele nunca tinha perdido para nada eu lembro que foi algo bastante revelador na época porque pela primeira vez uma máquina tinha vencido efetivamente um humano numa criação humana que é o xadrez e num jogo de estratégia que é um jogo que requer no caso a máquina ganhou pela velocidade que ela tem para processar uma quantidade de dados para calcular as melhores probabilidades e se não me engano o Deep Blue ele aprendia também ele vai armazenando informações de partidas erradas e partidas certas e ele vai sempre otimizando isso para o futuro então é uma maneira de aprendizado que o computador tem outra coisa que eu estava observando também que tem o uso de inteligência artificial o desenvolvimento daquele videogame tipo Kinect ou Xbox que ele reconhece o movimento da pessoa aí você consegue fazer dancinhas etc e reconhece a sua face então dado isso que a gente já tem da inteligência artificial e do que eles já estão conseguindo fazer como é que você conseguiria gerar por exemplo um robô com as características como a do CHEP como a do sei lá, do determinador do futuro ou do Ultron muito provavelmente você conseguiria usar a computação evolutiva e algum algoritmo genético e resolver esse problema e aí no caso como você está querendo gerar algo com uma finalidade ou seja, uma coisa parecida com o ser humano você colocaria o arcabouço do ambiente desse software o ambiente para trabalhar com uma resolução parecida com a que seria sei lá, talvez da vida humana não estou dizendo que isso é simples de fazer e deixa os programas lá evoluírem sozinho deixa eles se degladiarem lá deixa eles lá desenvolverem competição desenvolverem métodos de sobrevivência que foi o que o pessoal tem conseguido fazer usando esses programas fazer eles adquirirem novas funções que não foram programadas então deixa eles fazerem isso deixa ir correndo e sei lá, em um ano, dois anos, três anos você teria aí talvez um programa capaz de pensar capaz de raciocinar capaz de tomar decisões racionalmente ou alguma coisa assim e aí a gente deixaria um computador desenvolver essa mente a gente poderia chamar de uma mente entre aspas esse programa, esse software poderia ser implementado aonde fosse ou ele poderia se manter no computador e aí ele ficaria mais ou menos como um computador de 2001 Montanha no Espaço ou de Amores Eletrônicos não sei se alguém vai lembrar desse filme aí um filme velho pra burro ou você poderia implementar esse software em um corpo talvez um robô alguma coisa que poderia permitir movimentação física pra esse programa pra essa mente que você teria criado uma mente artificial talvez essa mente artificial pudesse ser implementada até em um ser humano como sugeriram no Matrix 2 em que a mente do agente Smith através da ligação telefônica da conexão elétrica elétrica se estabelece na cabeça de um humano no cérebro de um humano ele praticamente se personifica e no caso do filme Chappie pelo que eu andei vendo é o oposto ele vai tirar o o HD digamos assim vai fazer um backup da cabeça de uma pessoa e vai transplantar isso e vai implementar em um robô vai fazer o caminho inverso essa questão de você conseguir fazer um backup de todos os seus conhecimentos de todos os seus sentimentos de tudo que tem na sua cabeça é um procedimento que eles chamam de Mind Upload que por enquanto ele está só na base teórica ninguém conseguiu colocar isso em prática ainda mas ele está obviamente sendo desenvolvido principalmente visando pesquisas médicas porque se você consegue fazer um download de todas as suas informações e depois fazer um upload novamente você resolve problemas como sei lá talvez o Alzheimer como lesões cerebrais devido a acidentes mas também poderia ser usado para fazer um backup total da mente das pessoas e isso poderia gerar talvez aí uma imortalidade uma coisa muito melhor do que o pessoal supunha de criogenia ou de fonte da juventude e tal isso teria aí uma imortalidade não física mas mental em que você poderia armazenar todos os seus dados mentais isso daí ainda está apenas em discussões teóricas vamos ver o que o futuro nos reserva bom, mas basicamente é muito difícil que a gente consiga pelo menos num tempo curto fazer uma inteligência artificial do mesmo modo que as pessoas mostram nos filmes de ficção é muito difícil simular a mente humana em todas as suas nuances em todas as suas imperfeições sim, as imperfeições são relevantes num projeto, por exemplo, de inteligência artificial você teria que levar em conta isso e isso porque é muito complicado de você simular essa realidade por isso que talvez o algoritmo genético seja o mais inteligente mais interessante para conseguir desenvolver isso como o Átila tinha comentado no Neurologia sobre se era possível viver sem emoções foi um que eles fizeram até em homenagem ao Sr. Spock quando ele tinha morrido você não consegue dissociar emoções, sensações, vontades, desejos de criatividade então a pessoa ela só é criativa tudo que a gente tem a invenção a inventividade de resolução de problemas mais complexos tem a ver com a nossa parte de significação com a gente dar sentido às coisas com a gente dar significado a coisas inanimadas a objetos a pessoas a animais a plantas se você conseguisse gerar um robô resolvesse todos os problemas da mesma forma como se fosse um ser humano que resolvesse todas as situações propostas como um ser humano provavelmente se você usasse um mecanismo de algoritmo genético você ia gerar sensações no robô emoções no robô como efeito colateral é muito possível que uma coisa não possa existir sem a outra é óbvio que isso pode ser um pensamento enviesado meu porque a única criatura inteligente que a gente conhece até hoje são humanos e as sensações e a inteligência as emoções e a razão estão anexadas como uma única coisa a gente não consegue separar e desvencilhar os dois talvez possa haver uma maneira de você ter só a razão e o resolução de problemas sem emoções e coisas assim mas é muito provável que não é muito provável que se você desenvolvesse um robô com a capacidade igualzinha de um ser humano de resolver qualquer tipo de situação de encarar qualquer tipo de coisa ele ia acabar desenvolvendo emoções ou sentimentos como um efeito colateral, por exemplo agora uma coisa interessante para ser discutida é uma parte mais filosófica o que poderia acontecer com a humanidade se a gente desenvolvesse efetivamente a inteligência artificial plena para robôs, máquinas, etc. e em aspecto antropomórfico como acontece nos filmes geralmente isso é uma coisa muito controversa quem abordou muito bem foi o diretor do Tchappi como ele é sul-africano ele ambienta as coisas na África do Sul isso tem uma conotação um pouco mais pesada então, por exemplo, para quem assiste o Distrito 9 que é um filme que eu recomendo muito que vocês vejam, que é muito legal ele discute a questão do racismo só que não com humanos ele discute com extraterrestres então são alienígenas que sofrem racismo sofrem discriminação e agora com o Tchappi ele vai argumentar isso daí com quase toda certeza baseado mais na questão dos robôs então de uma inteligência artificial que Matrix já abordou muito bem inclusive se vocês assistirem o Animatrix no Animatrix eles abordam muito isso de como os robôs tentaram ser pacíficos no começo a humanidade não aceitou os robôs existirem uma criação minha sendo melhor do que eu e aí começou toda aquela guerra que culminou no filme Matrix essa discussão sobre racismo sobre aceitação de inteligência artificial levanta alguns questionamentos bem relevantes sobre o quão o ser humano consegue aceitar o diferente e o quão é complicado você lidar com esse tipo de coisa e tudo acaba gerando de alguma maneira uma discussão são todas discussões sobre o mesmo tema então se você pega por exemplo o planeta dos macapos é uma discussão parecida e o primeiro que discutiu coisas parecidas com isso eu acredito que tenha sido Frankenstein aquela questão de você criar alguma coisa a partir de não-vida e a aceitação que isso gera as pessoas não querem porque ele é muito feio porque ele é estranho porque ele é diferente muita gente discutiu isso também com relação a clonagem uma época de que o clone seria uma criatura diferente e que muito disso acaba esbarrando em argumento religioso que eu acho que seria mais interessante tentar dar uma pincelada aqui é a questão da alma quase todas as religiões e aí agora eu posso abordar todas elas monoteístas, politeístas, animistas enfim elas acabam esbarrando na questão da alma de que existe um princípio sobrenatural imaterial que nos dá a vida que nos dá a animação a gente teria esse princípio que seria a alma, o espírito, sei lá o que que quando você morre ele permanece ou então ele não é formado de você ele não é formado das suas células das suas moléculas não é o que a neurociência tem demonstrado não é o que a ciência tem dito mas como é uma coisa muito difícil de falsear é muito difícil de evidenciar e a gente ainda está engatinhando em alguns pontos os religiosos e o pessoal que acredita nessa questão de espírito e alma e tal costuma abordar isso daí numa questão fora se a gente conseguisse fazer inteligência artificial mesmo dos modos do filme ou que não seja de inteligência artificial se a gente conseguisse por exemplo fazer que nem um planeta dos macacos um chimpanzé com cognição humana como é que fica a questão da alma nisso aí? mais ainda com relação aos robôs porque isso é uma coisa mais interessante porque você teria uma programação um software e ele é independente do aparelho físico então você pode pegar um software e instalar ele num computador ou você pode pegar um software e instalar ele num robô no caso um robô seria um computador mas enfim na forma física e se a gente conseguisse fazer backup das nossas mentes como eu tinha falado e transplantar isso para um robô se a gente conseguisse fazer isso se a gente um dia conseguir fazer isso aonde os religiosos vão colocar a alma? a alma vai ser feita do que? se ela vai poder ser manipulável e transportável como é que você vai justificar uma alma que você pode criar? você pode gerar uma alma e transplantar essa alma para um corpo humano ou transplantar a alma de um corpo humano no caso a mente, a consciência e tudo para uma máquina aonde que está essa alma que a gente consegue mexer que não seja apenas um cunhado de informação dentro de veículos físicos, elétricos que a gente consegue controlar e manipular então acabaria sendo uma prova efetiva de que a alma na verdade ela está dentro de nós ela está dentro do cérebro ela está dentro de um programa de computador de um software do que quer que seja e aí ela não seria vinculada como algo sobrenatural como algo imaterial mas curiosamente ela poderia sim ser uma coisa extra-corpórea você poderia ficar fora do seu corpo você não dependeria mais do seu corpo seria aquele princípio do transplante de cérebros talvez aí algumas religiões como sei lá, a cientologia que ela foi criada efetivamente a partir de ficção científica ela pudesse explicar a criação de almas ou melhor que almas estariam voando flutuando aleatoriamente pelo espaço e elas simplesmente se fixariam em qualquer substrato compatível esse substrato compatível pode ser um cérebro humano ou pode ser uma máquina compatível com isso então elas se fixariam nesse substrato eu acredito que a cientologia, por exemplo, não teria muito problema com isso mas basicamente todas as grandes religiões que a gente conhece as monoteístas, por exemplo eu acho que teriam problemas com isso esse não é o conceito de alma que as pessoas têm não é o conceito de alma que essas religiões pregam então eu acho que realmente seria uma revolução seria uma reviravolta no pensamento dessas pessoas e na interpretação religiosa que elas têm não sei, é uma reflexão que eu achei que seria pertinente de fazer aqui isso é uma coisa muito curiosa vão ser provavelmente discussões filosóficas para o futuro a menos que a gente efetivamente não consiga chegar nisso a menos que a gente não consiga chegar a uma inteligência artificial como essa que mostra nos filmes e aí essa discussão vai continuar sendo uma discussão só para os filósofos e para quem gostar de argumentar sobre isso bom, então era isso, eu não sei era uma reflexão que eu achei interessante de fazer aqui para finalizar esse vídeo, tá? eu espero que vocês tenham gostado desse formato novo eu agradeço muito ao convite que foi feito a mim e da oportunidade de poder usufruir desse espaço aqui então eu agradeço ao Olha, agradeço ao Tavião agradeço ao pessoal que me deu suporte aqui bom, então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado e um abraço para vocês e... Falows!